Bora! Que horas são, Mauro? Que horas são, Mauro? Que horas são? Que horas são, Marcelino? Vem a gente! Tem um peixinho ali, Mauro! 9 e 5! Só? 9 e 5! Ô, louco, Marcelino! Que pó é esse? Pra bater recorde hoje? Dá pra esperar o globo rural ainda! É um rápido que tá! Ó o carro, Mauro! Bastante gente ainda aí, ó! É, mas é bom, né? É! Dá as fol... Dá as folga no!